Esse vídeo é o recorte de uma live realizada lá no site Roxinho, então se você gostou, me segue lá também. Eu não posso falar onde é, mas você consegue descobrir. Mas eu tô afim de brincar um pouco de Pokémon, então por que não, né? O que é o desafio Nuzlocke? É uma versão, é um jeito de jogar Pokémon de uma maneira que fique um pouco mais difícil. Porque, né, Pokémon é um jogo bem fácil. Então, basicamente, a gente só vai poder pegar o primeiro Pokémon que a gente encontrar em cada rota. Ou seja, é a partir do momento que a gente tiver as Pokébolas, claro. Se por algum motivo eu nocautear esse primeiro Pokémon que eu encontrar, azar o meu. Não posso pegar Pokémon naquela rota. Se um Pokémon for nocauteado em batalha, ele, na verdade, foi morto. Eu tenho que prender ele no PC pra sempre ou liberar ele. Eu não posso mais usar ele em combate. Um Pokémon que seja derrotado é um Pokémon morto. Outra regra que a gente vai utilizar é que todo Pokémon que eu capturar, eu tenho que colocar um nome. Por quê? Pra gente ficar mais próximo daquele Pokémon. Pra gente se sentir mais amigo daquele Pokémon. E pra gente sofrer mais quando ele morrer, obviamente. E por fim, e essa é a regra que eu vou estar usando aqui de especial. Sempre que eu capturar um Pokémon, o nome que eu vou dar pra ele vai ser de algum cientista. Algum cientista famoso, seja brasileiro, seja internacional. Então, e sempre que um Pokémon morrer, eu vou gastar 5 minutos falando sobre esse cientista. Então, a gente vai pesquisar na internet sobre a vida dele, sobre o trabalho dele, etc. Pra saber melhor quem é. Então, essas vão ser as regras. Todos preparados? Eu espero que sim. O desafio no Zlock começa agora. Ai, não mata, por favor. Ai, sai daí, sai, 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 sai. Sai, Newton. Nossa senhora. O foda é que tá todo mundo meio fraco. Eu vou botar o Wallace. E foda-se. O Wallace morreu, morreu. Ok, reduziu a curácia. Não é o que eu queria também, mas... Ah, eu vou bater e torcer. Errou, merda. Tá, não morre, não morre. Não, não. Ai. Não. Wallace, não. Tá, eu fui responsável, vamos combinar. Tudo bem, vai, Darwin. Vinga seu amigo. Nada mais poético. Pensemos, mas a que custo? Então, tá bom. Vamos salvar e vamos falar um pouco sobre a vida de Wallace. Wallace, ele nasceu em 8 de janeiro de 1823, morreu em 7 de novembro de 1913. Ele era um naturalista, explorador, geógrafo, antropologista, biólogo e ilustrador britânico. Os caras naquela época faziam de tudo, tá ligado? Ele concebeu de maneira independente a teoria da evolução. E o artigo dele sobre o assunto foi publicado junto com os escritos do Charles Darwin em 1858. E daí, a partir disso, que o Darwin se sentiu motivado a fazer o sobre a origem das espécies, que é o trabalho principal dele, né? Tal qual o Darwin, o Wallace fez muito trabalho de campo. Primeiro aqui no Rio Amazonas e depois no arquipélago de Malay, que fica entre a Indochina e a Austrália. E nesses lugares ele identificou a fauna, ele identificou a divisão de fauna, que hoje é conhecida como a linha de Wallace. Não conhecia esse conceito, vamos estudar sobre a linha de Wallace. Que separa o arquipélago indonésio em duas partes distintas. Uma parte a oeste, na qual os animais são principalmente de origem asiática. E uma parte, perdão, isso, uma parte a oeste e uma parte a leste, onde ela é principalmente australiana. Que legal, eu não sabia disso. Tá vendo? Estamos aprendendo. Ele foi considerado o principal expert no século XIX sobre a distribuição geográfica de espécies animais. E muitas vezes é conhecido como o pai da biogeografia. O que é a biogeografia? Biogeografia é o estudo da distribuição de espécies e ecossistemas num espaço geográfico específico e num tempo geográfico específico. Então, basicamente, é o estudo de como os animais se distribuem nos locais que eles ocupam. Que interessante. Organismos e comunidades biológicas podem variar com relação à sua latitude, elevação, isolação, área de habitat. E tudo isso, o Wallace foi extremamente importante. Que legal. Então a gente conhece o cara muito por ser, tipo, ah, o cara que também produziu a evolução junto com o Charles Darwin. Mas ele teve uma importância imensa em outras coisas. Ele também foi um dos principais pensadores evolutivos da época, do século XIX. E fez muitas outras contribuições para o campo da teoria evolutiva. Além de ser o co-descobridor da seleção natural. Isso inclui conceitos como a coloração de, o chamado aposematismo, né? Que é quando os animais têm uma cor muito forte, que serve justamente como alerta para predadores. E reenforço, que é o processo de especiação, pelo qual a seleção natural aumenta a isolação reprodutiva entre duas populações de espécies. Então, tipo, é, conforme você vai isolando os animais e o tempo vai passando, esses animais vão ficando cada vez mais sexualmente compatíveis entre si e menos com o outro grupo. Mesmo que eles tenham vindo de uma espécie inicial primária, né? Mesma, similar. Pelo menos é o que eu entendi. Ele foi um dos primeiros cientistas a fazer uma exploração séria sobre se havia ou não vida em Marte. Ele tinha o problema de que ele era muito atraído a ideias não convencionais. Isso levou ele para a evolução, mas também levou ele para coisas como espiritualismo. E na crença de uma origem não material das faculdades mentais humanas. Ou seja, basicamente ele acreditava em alma, etc. O que acabou complicando o relacionamento dele com alguns membros do establishment científico da época. Ele também era um ativista social, crítico do que ele considera ser um arranjo social econômico injusto, que é o capitalismo. Seu interesse na história natural resultou em ele ser um dos primeiros cientistas a levantar preocupações sobre o impacto da espécie humana, da atividade humana sobre o meio ambiente. Ele também era um autor muito prolífico, escrevia tanto sobre questões sociais quanto científicas. Ele chegou a publicar um relato das observações dele na Singapura, Indonésia e Malásia, que ficou muito popular. Desde a sua publicação em 1869, ele nunca esteve fora de circulação, fora de print. E o Wallace teve dificuldades financeiras por toda a sua vida. Porra, coitado. As suas viagens para a Amazônia e o leste asiático foram suportadas, patrocinadas, pela venda de espécimes que ele coletou. E depois de ele ter considerado a maior parte do dinheiro que ele fez com essas viagens em investimentos não sucedidos, ele teve que se sustentar principalmente com as publicações que ele produzia. Diferente de muitos contemporâneos, na comunidade científica britânica, como Darwin e Charles Liu, ele não tinha família rica, ele era uma pessoa normal. E teve muita dificuldade em manter uma posição salariada a longo termo. Então ele não recebia dinheiro regular até passar a receber uma pensão do governo, graças aos esforços do Darwin em 1871. Então pelo menos na metade final da vida dele, ele conseguiu ter um pouco de estabilidade por causa dessa pensão do governo. Que nada mais justo, né? Porque a gente viu que esse cara colaborou com um monte de coisa. Então que interessante a história do Alfred Russel Wallace. Ele não é só o cara que também ajudou o Darwin a fazer evolução. Ele fez muita coisa legal. Ele também tem um experimento muito famoso, se não me engano, sobre a Terra plana. Quer ver? Sobre a Terra não ser plana. É uma série de observações feitas no rio, no Old Bradford River, que fica no Reino Unido, né? Pra medir a curvatura da Terra. Ah, isso, isso. Beleza, verdade. Um cara chamado Samuel Burley Robotton, quando ele fez as primeiras observações nesse rio, em 1838, ele fez as medidas dele e ele constatou que ele achava que a Terra seria plana. Que a única forma de explicar o que ele estava observando seria a Terra sendo plana. Porém, em 1870, o Wallace foi capaz de corrigir esse experimento que esse cara fez, porque esse cara tinha esquecido de levar em consideração o fenômeno de refração atmosférica, que é o desvio da luz ou de qualquer outra onda eletromagnética, conforme ela vai passando pela atmosfera da Terra. e pela densidade do ar, né? Então, quando o Wallace fez essa correção, ele observou que as medidas que estavam sendo observadas ali eram plenamente consistentes com uma Terra esférica. E é um dos motivos pelo qual a gente sabe que a Terra é esférica. Mas a gente encontra o que foi essas medidas. Ah, ok. Basicamente, o cara colocou um barco com uma bandeira nesse rio, que é um rio extremamente longo, e que, em tese, ele iria além do que a curvatura da Terra pega. Então, tipo assim, se algo fosse sumir na curvatura da Terra, você veria nesse rio, porque ela iria sumir no rio também. Só que o tal do Roboten aqui, ele colocou esse barco, ficou observando com um telescópio, e ele falou que ele conseguia ver 100% da bandeira que ele tinha colocado no barco por toda a extensão do rio. Porém, daí um cara chamado John Humpton fez uma aposta com quem quisesse aceitar de que ele conseguia mostrar, através desse experimento, que a Terra era plana. E o Alfred Wallace aceitou a aposta, porque ele conhecia de física. Então, ele sabia explicar qual era o problema desse experimento. Ah, tá. E o que ele propôs para fazer as correções foi aumentar a linha pela qual você observa a água, então, a partir de 4 metros, para reduzir os efeitos da refração atmosférica, e adicionar um pole, né? Um pole, né? Um... Uma vareta no meio, que pudesse ser usada para ver a bump. Eu não estou sabendo traduzir bump exatamente, mas para você conseguir ver o efeito da curvatura da Terra entre os dois pontos. O cara não aceitou a demonstração inicial, mas o juiz que foi contratado deu a vitória para o Wallace, porque o Wallace estava correto. Então, basicamente, é isso. Quando você sabe de física, você pode ganhar dinheiro de idiotas. Essa é a lição do dia, pessoal. E essa é a parte em que eu peço para você ajudar o canal. Você pode fazer isso de várias maneiras, todas elas vão estar aqui no comentário fixado. E se você mandar uma mensagem via pix para muralscientifico.gmail.com, eu leio essa mensagem aqui nesse bloco. E a mensagem de hoje é Ajuda o mural científico. E se você ainda não cansou de mim, vai estar na tela alguns vídeos para você continuar assistindo aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima!